E então, segura minha mão O amor não pode errar a decisão E então, segura minha mão O amor não pode errar a decisão E então, segura minha mão Que eu te levo nas alturas Sabe que entre nós dois Sempre tem várias loucuras Sabe que eu não resisto Esse seu jogo de cintura Quando tu balança a rapa Sempre perco minha postura E então, para de pensar No que os outros vão falar Você sabe que tem vários Querendo o seu lugar Sabe que o nosso futuro Só nós pode desenhar Vai chegar de muito assunto Pode começar a sentar E diz um poema pra te impressionar Tu vive indecisa, então pode pensar Eu sei como é se decepcionar Segura minha mão, milho, eu vou te mostrar Eu vivo um caminho muito obscuro Só que do seu lado eu me sinto seguro A estrada é longa, são vários percursos Então fica comigo que eu te dou amor E então, segura minha mão O amor não pode errar a decisão Ela tão cheia de graça Recebe propostas, eu tão só Pensa num cara marrento, trajado, cheiroso e tão só Morena da unha, crigel que faz a minha mente dar um nó Pensa na mina bandida que vive a vida sem a voz O que tu tá fazendo na favela? Juro que já te vi numa novela Olha essa morena, é tão linda ela Se for nós dois juntos é a Bela e a Fera Morena delícia, cabelo enrolado Ela tem a postura e não perde gingado No som da favela ela balança o rabo Meu mano eu confesso eu tô apaixonado Então, segura minha mão O amor não pode errar a decisão Então, segura minha mão O amor não pode errar a decisão É o Riana É o Riana É o Riana Fabinho E olha o Z Alves Robão no beat O amor E então O amor Não pode errar a decisão O amor O amor O amor Amém O amor E aí Estou